A Espanha semear semente, a terra onde meu Deus andou Quando Jesus passar, todos juntos Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Outra vez, quando Jesus passar, quando Jesus passar Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Mas nós estamos chegando finalmente com a Via Sacra Que saiu às 7 horas da manhã, lá de baixo, lá da Praça da Matriz Pegando a primeira estação até a última Chegando na colina do Horto, todo mundo com entusiasmo Cantando, louvando Jesus, louvando a Deus Louvando também o querido Padre Cício Que na verdade, isso aqui era o ritual que o Padre Cício fazia sempre Aqui no Horto era o local de retiro do Padre Ele sempre vinha para cá E com isso, está se repetindo a tradição Toda sexta-feira santa, as pessoas vêm para cá Para o Horto, pagar as suas promessas E se redimir dos pecados durante cada ano Juazeiro do Norte, sexta-feira da Paixão O Horto está completamente lotado Aqui em cima, o espaço é disputado palmo a palmo pelos juazeirenses Todas as pessoas subiram pela madrugada A colina do Horto para pagar as suas promessas E agradecer ao Padre Cício durante o ano de 1998 Já estamos em 99 E aqui está mais um exemplo de fé e devoção ao fundador de Juazeiro A cidade se transforma durante a quinta-feira e a sexta-feira santa Com as pessoas subindo durante o dia e durante a noite Aqui a colina do Horto Onde está localizado o terceiro monumento do mundo O monumento ao Padre Cícero Romão Batista O espetáculo da Paixão de Cristo A gente comove muita gente E realmente é um espetáculo que atrai milhares de pessoas Aqui na colina do Horto, as pessoas estão participando da encenação da Paixão de Cristo Que todo ano acontece durante a sexta-feira santa As pessoas estão aqui nesse local improvisado E ficam vendo todo o cenário montado ao lado da colina do Horto Neste momento estamos assistindo aí o quadro da Ceia Larga Cenado pelos atores juazeirenses Esse trabalho se reflete há muitos anos E eles procuram manter a tradição de vir fazer a Paixão de Cristo Aqui em Juazeiro do Norte